Eu já dei a dica aqui no canal desse controlador Wi-Fi, que é uma maneira bem fácil e barata de automatizar as suas fitas de LED. Você consegue controlar todos os comandos da fita através de comandos de voz pela Alexa. Mas a questão é que depois que eu fiz aquele vídeo, ficou bem difícil de encontrar esse controlador aqui no Brasil. E quando você encontra, tá muito caro. Então hoje eu vou te mostrar como automatizar suas fitas de LED pela Alexa, utilizando um controlador em ferro vermelho. Que você pode até já ter aí em casa, hein? Fala galera, beleza? Felps aqui. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Dessa vez a gente vai falar de fitas de LED. Como vocês puderam ver no meu último vídeo, eu fiz uma pequena reforma aqui no estúdio e montei aquele setup novo lá. Mas uma coisa que eu acho que realmente tá faltando nele é uma fita de LED atrasar aquela estante. Eu acho que principalmente pela estética do vídeo, ter uma luz focada no cenário adicione muito a composição. Então como vocês podem ver, eu tinha essa fita de LED aqui, que tá toda emendada porque são sobras de outros projetos. Mas tá tudo funcionando e a gente vai instalar ela lá na estante. Mas como eu disse pra vocês, esses controladores Wi-Fi estão bem difíceis de encontrar para que eu possa fazer a integração da fita de LED com o resto da minha casa inteligente. Então o que eu vou fazer é utilizar meu controlador infravermelho da Broadlink para clonar o controle tradicional da fita de LED para que eu possa dar comandos pra ela por voz. Eu estou usando aqui um controlador da Broadlink, mas eu acredito que você possa usar qualquer outro controlador infravermelho que você tenha aí. Então eu vou deixar aí na descrição o link da fita de LED, tanto do Broadlink ou então outro controlador infravermelho que eu te recomendo. E também da Alexa, né? Que se você ainda não tiver um dispositivo Echo, eu vou deixar o link aí na descrição pra você adquirir. Adquirindo através dele, eu ganho uma pequena comissão por isso, você não paga nada mais e me ajuda demais a continuar meu trabalho aqui no canal. Beleza? Pra fazer a fita de LED funcionar por comandos de voz, a gente vai ter que fazer um improviso aqui no IHC, o app da Broadlink. Não é o ideal, como o controlador Wi-Fi lá, né? Mas também funciona bem. Então pra isso aqui no IHC, a gente vai começar adicionando um switch, né? Que é basicamente um botão de liga e desliga que você pode acionar por voz. Mas esses botões não precisam ser necessariamente um botão de liga e desliga, né? A gente pode, por exemplo, adicionar os botões aqui das cores, pra que a gente possa dar comandos de voz pra mudar a cor da fita de LED. Eu já tenho aqui cadastrado três switches, né? O primeiro deles se chama LED da estante, que são realmente os botões de liga e desliga aqui no controle, né? E eu também tenho o botão verde e vermelho, e o botão azul e amarelo, que são as cores, né? Como cada um desses switches tem dois botões, em cada um deles a gente consegue cadastrar duas cores, né? Então dependendo do número de cores que você quer usar aí, você vai ter que criar vários switches. Uma dica na hora que você for cadastrar os botões, é você pegar esse controlezinho aqui e encostar bem aqui no Broadlink pra poder fazer o cadastramento, porque o sinal disso aqui não é muito bom. E se você não sabe como é que você cadastra os botões no Broadlink, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso, e eu vou deixar o link aqui no cart pra você lá conferir, beleza? Depois dos dispositivos cadastrados aqui, a gente vai passar lá pro aplicativo da Alexa. Depois que você já tiver a skill da Broadlink acionada aqui na Alexa, você vai colocar pra descobrir dispositivos, e aí ela vai descobrir cada um dos switches que você criou como sendo um dispositivo de casa inteligente. Então a gente tem aqui o LED da estante, né, que é pra ligar e desligar, as cores vermelho e verde, e azul e amarelo. Esses dispositivos já estão funcionando, a gente pode fazer o teste aqui, né? Bora ver? Alexa, ligue o LED da estante. Olha lá, ligou. Mas se eu quiser mudar de cor, por exemplo, eu vou ter que falar, por exemplo, ligue o azul e amarelo, ou então desligue o azul e amarelo, e aí fica bem estranho, né? Então aqui eu vou criar duas rotinas, uma de ligar e outra de desligar, pra cada um dos dispositivos que eu tenho das cores. Então a gente vai vir aqui, eu vou clicar aqui, quando isso acontecer, vou criar um comando de voz personalizado, pra, por exemplo, mudar para azul. Eu tô criando um comando simples aqui, porque se eu colocar alguma coisa como fita de LED, pode ser que ela confunda com alguma outra fita de LED que eu tenho aqui, e aí ela vai ficar perguntando qual é o dispositivo que você quer, e aí não vai funcionar direito. Então eu vou colocar um comando bem simples assim, que nos meus testes funcionou aqui. Agora, na parte de ação, eu vou adicionar aqui, em caso inteligente, vou vir aqui nos meus dispositivos, vou colocar aqui azul e amarelo. Como eu cadastrei no botão de ligar lá no Broadlink, sendo o botão azul, eu vou colocar pra ligar, que aí ele vai mudar pra azul, né? Eu salvei, agora eu vou criar uma outra rotina para o amarelo, né? Só que dessa vez eu vou colocar desligado, né? Porque o botão de desligar é, na verdade, o botão do amarelo. Beleza, agora a gente já tá tudo configurado, vamos fazer o teste aqui? Alexa, mudar para azul. Olha lá, mudou pra azul. Algumas partes aqui da fita não tão acendendo, eu tenho que ver isso, mas bora testar aqui. Alexa, mudar para amarelo. Olha lá, e tá funcionando. Então eu comecei refazendo a solda da fita que tava com mau contato, depois eu ajeitei as coisas pra tirar a estante do lugar, e como essa fita é usada e a cola dela não tá das melhores, eu fixei em alguns pontos um pedaço de fita dupla face, pra que tudo fique coladinho direito. Como o Birdlink tava meio longe, eu tive que reposicioná-lo pra minha mesa, e esse é o resultado. Alexa, ligue o LED da estante. Alexa, mudar para vermelho. Bom, galera, então esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado da dica de automação das fitas de LED. Se você gostou, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, e a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho